Bom dia Leste, Nordeste e Minas! Salve o som, meu Gabigol! Eu tô legal? Na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço! O almoço hoje pode ser um almoço diferente, né? Uma lasanha, uma macarronada diferente, um churrasquinho, por que não? Por que não? Tá chegando pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o nosso balanço geral a partir de agora. Combinado, não sai caro aqui não, hein? Jequitonha, sim! Mucuri, presente! Vale do Aço, Vale do Rio Doce, nós batizamos o Vale do Lítio e uma faixa da Zona da Mata. Tá com a gente aqui juntos, misturados e abençoados. Chega na hora do almoço e vai embora na hora do cafezinho, ó! Pode vir, hein? Balanço Geral, com Nicomédias Felício. Eu tô aqui, Júnior, mas notícia atualizada tem entretenimento, sim, na pegada do BG, com assinatura da pioneira, Pembeleche. Que bom fazer parte desse timaço, né? Nós somos uma família, por isso eu digo, não me abandone, vem comigo fazer o BG! Nesse dia normal, a diferença... Hoje é sexta-feira! A diferença é que algumas pessoas estavam... Hoje é sexta-feira! Ah, calma, rapaz, você sabe que tem gente que é supersticioso, né? Um monte de gente desviando de mim na rua hoje... Hoje é sexta-feira! Eu vi e a pessoa desviava. O que será, hein, Felipe? Quando eu fui lembrar, é porque hoje é sexta-feira 13, eles estavam desviando do gato preto... Ah, qual é, País? Pô, qual é, País? Supersticioso! E aquele gato preto andando assim, que suedeou? O cara desviava, quem? Tá desviando do gato preto... Que isso, Fih? Só eu! Eu não trago azar, não! Só trago sorte! Onde eu estou, dá tudo certo! É! Sexta-feira 13! Será que tem alguma reportagem sobre superstição? Tomara que não, né? Ó, superstição não vale a pena, não! O gato preto não tem nada com sua piração! Debaixo da escada não passa nem a pau! Por isso que as coisas andam mal! Para de superstição! Sexta-feira 13 de setembro de 2024! E o BG já está no ar! Com imagens ao vivasso da nossa super câmera no pico da Bituruna! Mostrando a ponte do São Raimundo em GV! Essa câmera tá lá no topo! Tava conversando com o Július essa semana! Falei, Július, como é que tá lá o pico? Ela é derpa, tá quente! Tá quente! Amanhece frio, mas o dia fica... Como é que tá? E outra coisa, hein, gente! Esse rio não tem água lá, não, né? Há pouco eu tava assistindo um vídeo do meu amigo Badger! Badger é o melhor homem do violão clássico que tem aqui na região leste-nordeste! É o Badger! Esse é monstro! Eu moro lá no Pontal! O Badger tava mostrando lá o vídeo subindo aquele rio Suassuí, Lamonier! Ele tava subindo um trecho por dentro do rio, no meio das pedras! Tem quase não tem água mais, não? Olha como é que tá o rio Doce também! Não, não tem, né? O tempo é que não chove, né, Lamonier? Tem isso também, né? É, mas a gente já vinha maltratando a natureza já tem um tempo, né, gente? Ah, misericórdia! E essa ventania, hein, Bebiano? Você vai achar de ser de casa que é o Hélio Cunha, o Cláudio Mota balançando a câmera, não é não, filho! Isso é vento! Lá em cima tá uma ventania só! Tem também imagens ao vivo nas lentes de Bob Alves, o guitarrista, o metaleiro de Jesus, mostrando aí o bairro Jacarandá em GV! Não! Aí você vai perguntar, não existe bairro Jacarandá em GV, não? Hã? É, Valadares, rapaz, Valadares, vai alcançando aí coisa de 180 bairros, né? É, tá batendo mais ou menos isso aí! Olha o Jacarandá! Você comprou um terreno aí, ó, Lamonier? Hã? Hã? Dá pra ver um pedaço do Vitória também ali, um pedaço do Distrito Industrial. É, menino, meu sonho era comprar essa chapada, essa parte de cima aí, ó, fazer um casarão de frente pra Ibituruna, hã? Já pensou? Ah, eu não tenho recurso pra isso, não? Olha, a temperatura pode chegar a 33 graus, umidade relativa do ar varia entre 31% e 87%. Gente, tá muito seco, use soro, tá? Soro fisiológico nas crianças aí, coloca nas narinas, né? Tome bastante água, evite ficar no sol, exposto ao sol, procure uma sombra, né? É, pra gente se cuidar, né, bebiano? Vem comigo porque tem informação no ar! E o balai tá cheio!